Greve do metrô, já são 24 dias de paralisação. O governo propôs começar a discussão na data base já, mas os metroviários não aceitaram porque o governo diz que queria descontar os dias parados. Vamos saber agora com Guilherme e Porta Nova como é que está essa situação toda. Porta Nova, boa tarde. Significa então que continua a greve. Alguma perspectiva de solução? Boa tarde, Fábio. Olha, o governo nesse momento discute e deve convocar uma reunião extraordinária para hoje à tarde na Secretaria de Administração. Essa reunião ainda não tem hora definida e nem se sabe ainda se os metroviários já foram comunicados dessa decisão do governo. Nesse encontro ainda também não se sabe que tipo de proposta deve aparecer, até porque a proposta que o governo encaminhou na última segunda-feira, aquela que antecipava a data base de abril para janeiro, foi oficialmente retirada. O governo não fala publicamente em aumentar salários, alega que tem essa possibilidade restrita pela lei de responsabilidade fiscal, mas confirma que vai cortar o ponto dos grevistas por esses 24 dias de greve, Fábio. Guilherme, então você acabou aí de informar o comando de greve que o governo está tentando aí uma solução, pode chamar para uma reunião ainda hoje, mas independentemente disso, qual a posição dos metroviários por enquanto? Os metroviários, Fábio, querem a mediação do Ministério Público. O Ministério Público mediou ao longo de dezembro, mas essa mediação foi suspensa pelo recesso do judiciário. Os metroviários querem essa mediação e devem pedir em emergência que o MP entre nessa negociação já a partir da semana que vem. Fábio. Obrigado, Guilherme.